A doença autoimune é uma condição que ocorre quando o nosso sistema imunológico acaba atacando e destrói os nossos tecidos saudáveis do corpo por engano. Ou seja, ele acaba agindo contra o nosso próprio organismo. Existem mais de 80 tipos diferentes de doenças autoimunes. Entre elas está o lúpus, o vitíligo, o diabetes do tipo 1, a esclerose múltipla, a artrite reumatoide, doença de Graves, hepatite autoimune, doença de Crohn, também tem a psoriase, a tireoide de Hashimoto, doença celíaca, artrite reativa e anemia perniciosa. Normalmente, os glóbulos brancos, conhecidos como os licócitos, produzidos na medula óssea e encontrados no sangue, ajudam a proteger o nosso corpo contra esses agentes invasores e nocivos, conhecidos como antígeno. São exemplos de antígeno os vírus, as bactérias, as toxinas, as células cancerígenas, entre outros. Os leucócitos são parte fundamental do nosso sistema imunológico, cuja sua principal função é produzir anticorpos que mantêm o nosso corpo humano protegido dessas ações, desses antígenos, destruídos. No caso das doenças autoimune, o sistema imunológico não consegue distinguir os antígenos dos tecidos saudáveis do nosso corpo, ou seja, ele acaba atacando e destruindo as células normais do nosso organismo. As causas das doenças autoimune ainda são desconhecidas. A teoria mais aceita é que os fatores externos estejam envolvidos nessa ocorrência dessa condição, principalmente quando há uma predisposição genética e o uso de alguns medicamentos. No caso de diagnosticar uma doença autoimune, o médico vai iniciar o processo desse diagnóstico por meio de um exame físico e, óbvio, de uma série de perguntas sobre o histórico médico familiar do paciente. Então, depois, ele vai solicitar a realização de alguns exames. Esses exames vão variar de doença para doença, dependendo da causa específica. Há os possíveis testes para poder diagnosticar uma doença autoimune. Inclui aí os exames de anticorpos e, óbvio, que um hemograma completo. O caso do tratamento de uma doença autoimune também varia de acordo com o tipo de doença autoimune que o paciente tem. O objetivo das terapias, no entanto, possui aí três objetivos importantes e distintos, que é, principalmente, reduzir os sintomas, controlar o processo autoimune, retomar o funcionamento normal do nosso sistema imunológico, vai manter aí a capacidade natural do corpo de combater esses antígenos, né? No caso de medicamentos para doenças autoimunes, os mais usados para o tratamento de alguns incluem aí o merticortem e o prednisona, mas somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para cada caso, bem como a dosagem correta e a duração que vai ser do tratamento. Lembrando que é sempre importante seguir as riscas e orientações do médico e nunca se automedicar e jamais interromper o uso do medicamento ou aumentar a dose, enfim, fazer abuso aí sem a orientação do seu médico, porque é muito importante e é grave as condições de estar se automedicando no caso de uma doença autoimune, tá? Uma doença autoimune, ela pode também causar complicações graves, como destruição de um ou mais tipos de tecido do nosso corpo. Gente, lembrando que depende de cada doença autoimune e também não é todo mundo que tem uma doença autoimune que vai acontecer isso. Então, cada organismo reage de um jeito, cada condição é de um jeito, tá bom? Pode acontecer o crescimento anormal de um órgão, alterações na função desse órgão e uma doença autoimune, ela pode também afetar um ou mais órgãos ou tipos de tecido, principalmente os nossos vasos sanguíneos, os tecidos conjuntivos, as nossas glândulas endocrônicas, como a tireoide e o pâncreas, as articulações, os nossos músculos, os glóbulos vermelhos e também a nossa pele. Mas será que a doença autoimune, ela tem cura? Bom, o resultado do tratamento depende da doença. A maioria das doenças autoimunes, elas são crônicas, mas muitas podem ser controladas com tratamento. Os sintomas das doenças autoimunes podem aparecer e desaparecer continuamente, variando do corpo, do organismo e de cada paciente. Em relação a se prevenir contra uma doença autoimune, não existe uma forma conhecida de prevenir o surgimento dela. Por isso, é importante realizar consultas, exames de rotina, para identificar qualquer alteração no seu corpo, principalmente quando já tem uma predisposição genética. Tá bom? Se você chegou até o final do vídeo e você gostou do conteúdo, eu conto muito com o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Artrite Rheumatoide, te convido para se inscrever e ver, tem muitos vídeos aqui no canal e também tem nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, tem o grupo do WhatsApp, a gente está no Twitter, enfim. Todas as redes sociais estão aqui embaixo, onde você clica e já entra diretamente. Tá bom? Ah, não esquece de deixar o seu comentário, a sua opinião. Qual é a sua doença autoimune, sua doença crônica? Deixa aqui embaixo e aproveita e coloca também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Um beijo no seu coração e fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Tchau, tchau!